Colômbia vencendo em garantia na vaga para as oitavas A Suécia parece saber que estava classificada, nem jogou porra nenhuma É o quinto Quase Quase o quinto de Ramos Só deu colando o jogo Vai cruzar para o meio da área A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desluxou o ataque adversário E é mais um escanteio na noite de hoje Lá vai ela para a área Incrível Era ele e o gol ele conseguiu perder essa cabeça Falcão Acabou É meus amigos Vamos chegando ao final de mais um jogo como sempre